...para votação em plenário. Estão suspensos o trabalho. ...votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficionário Ulisses Vieira, Procurador-Geral de Justiça, prestando informação relativo ao requerimento 8332-2017, informando-se sobre o arquivamento do inquérito instaurado para apuração do suposto ato de desvio de finalidade no ramo da 9ª Companhia Independente, da RPM de Uberlândia. Oficio da senhora Fabiana Alves Calazans, secretária processual do Conselho Nacional de Justiça, prestando informação relativo ao requerimento de autoridade deputada, deputado João Leite e Arnaldo Silva, informando-se sobre o pedido de providência para fiscalizar com empenho as denúncias realizadas por Wagner Jesus Ferreira, coordenador-geral do Sindicato Servidor da Justiça, da segunda instância do Estado de Minas Gerais, Simjus. Passe a segunda fase do dia e compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, os requerimentos 11.685-2018, em turno 1, de autoria do deputado Bosco. Em votação, o requerimento, os deputados com a própria, permaneço com 50 aprovado. Requerimento 11.694-2018, em turno 1, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, o requerimento, os deputados com a própria, permaneço com 50 aprovado. Passo à presença do trabalho, ao deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de minha autoria. Requerimentos nº 11.685-2018, em turno 1, de autoria do deputado... Não, está errado. 11.695, 11.699 e 11.718, em turno 1, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados que aprovam, nisso como se encontram. Aprovado. Retorna a presença do trabalho, ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do lado do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presença passa a presença do trabalho, ao deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de minha autoria. Praticamente, estou pedindo providência, o deputado João Magalhães. Requerimento de comissão, de autoria do deputado Sargento Rodrigues e deputado João Leite. São todos? Não, não é? Os deputados requerem que seja encaminhada a comissão de transição do governo de Minas Gerais e pedindo providência para o governador eleito e a respectiva secretaria de envidem esforço para constituir o entendimento com o governo federal para transferência de presos vinculados a infecções criminosas, MPCC, especialmente provisórios ou condenados por delícias de competência federal para a unidade de sistema profissional federal. Desenvolvendo Minas, em contrapartida, sistema profissional de Minas Gerais e do acatelamento desses presos de alta periculosidade. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo o ministro como se encontram. Aprovado. Requerimento, tudo, deputado Sargento Rodrigues. Requer reunião para entrega presencial de voto de congratulações com a policial militar Idelmara Jaísa Vilela Fernandes. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo o ministro como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues. Requer, seja encaminhado o governador do estado, secretaria de estado de segurança da república, secretaria de estado de administração prisional, procuradoria-geral de justiça de Minas Gerais, tribunal de justiça de Minas Gerais, a chefia de polícia civil, a associação mineira do município da região metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura e a Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, e a ordem de advogados do Brasil, a sessão Minas Gerais. O relatório contém as principais discussões ocorrendo na 31ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 29 de nove de nove de 2018. Em votação, requerimento. Requerimento, senhores deputados, que os aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado, agente Rodrigues, requer, seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providência para que sejam disponibilizados novos veículos motocicletas à equipe pró-érgido da 64ª BPM. Em votação, requerimento, senhores deputados, que os aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado, agente Rodrigues, requer, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESB, Belo Horizonte, pedir providência para que seja retomado de imediato o fornecimento de ração aos cães que auxiliaram em segurança das unidades prisionais do Estado. Em votação, requerimento, senhores deputados, que os aprovam, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento, 12.972, deputado, agente Rodrigues, requer, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESB, Belo Horizonte, Secretaria de Estado Prisioneiro, Belo Horizonte, pedido de providência para que seja observado e de imediato atendido as recomendações do Dr. Vargas de Oliveira Cavalieri quanto ao complexo do interesse de Nelson Gris, de modo a resguardar a segurança da própria unidade prisional. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, mesmo como se encontram. Aprovado. Requerimento, 12.967, de 2018. Deputado, sargento Rodrigues, requer, seja realizada a audiência pura para debater a pretensão de se afastar da aplicabilidade da Lei 9.099,95 do âmbito do TJMG e, por consequência, oferecimento de propósito de transição penal. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprova, nesse como se encontram. Aprovado. Requerimento, 12.949, de 2018. Deputado, sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado a governadoria do Estado e a PMMG em Belo Horizonte, pedir providência para determinar que o soldado PM Douglas Patrick de Oliveira seja transferido na cidade de Sete de Lagos para o município de Belo Horizonte. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontram. Aprovado. Requerimento, 12.950, de 2018. Deputado, gente Rodrigues, requer, seja encaminhado a governadoria do Estado, a PMMG, pedir providência para determinar que o sargento Júlio César dos Santos seja transferido de São Pedro do União para o município de Guaxupé, onde reside há 11 anos e constituiu família. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontram. Aprovado. Requerimento, requer, seja encaminhado a governadoria do Estado, em Belo Horizonte, a PMMG, em Belo Horizonte, providência para determinar que o soldado PM Fábio José Barbosa Ribeiro, certos de idade de Cristina para Sapucaí, Mirim. Em votação, requerimento, senhores deputados, que o aprovam, para eles, com o seu encontro. Aprovado. Requerimento, 12.953, deputado, gente Rodrigues, requer, seja encaminhado a Secretaria de Estado, de Segurança Pública, CESP, em Belo Horizonte, pedir providência para determinar que Luiz Felipe Silva Coelho, agente penitenciário, certos de idade de Peçanha, para o município de Governador Valadares, Tarumirim, ou Conselheiro Pena. Em votação, requerimento, senhores deputados, que o aprovam, para eles, com o seu encontro. Aprovado. Requerimento, 12.954, deputado, gente Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedir providência para determinar que Juvenal da Conceição Oliveira, agente penitenciário, certos de idade de Turmalina, para o município de Diamantina. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, planejando como se encontro. Aprovado. Requerimento, 12.956, deputado, sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, a PMMG, em Belo Horizonte, pedir providência para determinar que Ítalo Barbosa Lima, cabo PM, permaneça em definitivo na sede do 19º BPM, sediado em Teóflotone, em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesse ponto se encontro. Aprovado. Requerimento, 12.957, 2018, deputado, sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, escritório de Estado de Segurança Pública, SESP, em Belo Horizonte, pedir providência para determinar que Nilderson Souza Costa, agente penitenciário, seja transitada de Itaubim, para o município de Teóflotone. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesse ponto se encontro. Aprovado. Requerimento, 12.958, 2018, de Autoridade, deputado, sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, escritório de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedido de providência para determinar que José Alexandre do Seu, agente penitenciário, seja transferido de Câmara do Paraná para o município de Paracatu, ou João Pinheiro. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, como se encontro. Aprovado. Requerimento, 12.959, 2018, Autoridade, deputado, sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, pedido de providência para determinar que Samara Lauri, agente penitenciário, seja transferido de Arasuaí para o município de Itambacuri, Carlos Chagos, ou Teófilo Ottoni. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, para o início, como se encontro. Aprovado. Requerimento, 12.960, 2018, Autoridade, deputado, senhor Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado, à CESP, em Belo Horizonte, pedido de providência para determinar que Leonardo Mendes Souza, agente penitenciário, seja transferido da cidade de Oliveira São João da Ponte. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontro. Aprovado. Requerimento, 12.960, Autoridade, deputado, Sargento Rodrigues, requer, seja encaminhada à Governadoria do Estado, à PMMG, em Belo Horizonte, pedir providência para determinar que Everton Carlos, erinja, sargento PM, seja transferido da cidade de Belo Horizonte para a região de Governador Valadares, onde reside sua família. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontro. Aprovado. Requerimento, 12.962, 2018, de Autoridade, deputado, Sargento Rodrigues, requer, seja encaminhada à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, à CESP, em Belo Horizonte, pedir providência para determinar que André Luiz Ferreiro de Santos, agente penitenciário, seja transferido da cidade de Ipitangui para Itaúna. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontro, enquanto, aprovado. Requerimento, 2.963, Autoridade, deputado, Sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido providência para determinar que Magaiver Gomes Belli seja transferida de Águas Formosas para ou do Verde ou a Taleia ou localidades próximas, onde custa a Faculdade de Direito. Em votação, requerimento, os senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontro, aprovado. Requerimento, 12.964, 2018, Autoridade, deputado, Sargento Rodrigues, requer, seja encaminhado à Governadoria do Estado de Belo Horizonte, à Polícia Civil de Minas Gerais, de Belo Horizonte, pedido providência para que Estarneio William de Macedo, atualmente ocupando o cargo de investigador classe 2, seja atendido em seu pedido de promoção. Em votação, requerimento, dos senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontro, aprovado. Requerimento, 12.965, 2018, de Autoridade, Deputado, Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado de Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte, pedido providência para determinar que Iete Cardoso Oliveira, agente penitenciar, seja transferido da cidade de Jequitonha para o município de Teófilo Otone, onde possua residência própria. Em votação, requerimento, os senhores deputados, que aprovam, nesse como se encontro, aprovado. Requerimento, 12.966, 2018, de Autoridade, Deputado Rodrigues, requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado e à PMMG em Belo Horizonte, pedido providência para determinar que Matheus Storck Henrique, soldado PM, seja transferido da 21ª Companhia PM, com sede em Ponte Nova para Manhoaçu. Em votação, requerimento, os senhores deputados, que aprovam, permaneço como se encontro, aprovado. Requerimento, 12.977, 2018, de Autoridade, Deputado Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado, a PMMG em Belo Horizonte, pedido providências para, em atenção, solicitação do vereador Paulo dos Reis Ramos, seja designado policiais militares do município de Botelhos, tendo em vista que, do atual efetivo, 18 policiais militares e 4 policiais militares realizam apenas atividades administrativas e dois sargentos PM pretendem se aposentar no próximo ano. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneço como se encontro, aprovado. Último requerimento, 12.938 de 2018, de autoria, deputado Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado, a PMMG em Belo Horizonte, pedido providências para, em atenção, aos ofícios encaminhados pelos vereadores Paulo dos Reis Ramos e Vanderlei Ferreira dos Santos, sejam destinados viaturas do tipo caminhonete, bem como veículos descartelizados, dos motocicletos, armamentos, fuzil 556, calibre 12, carabina, farmar 40, e materiais de informado de escritório à 42ª Companhia PM, recentemente implantada no município de Botelhos. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, nesses como se encontro, aprovado. Retorno à presidência, ao... Excelentíssimo senhor deputado, Sargento Rodrigues. Oi? Obrigado, deputado João Magalhães, desculpa. Apenas dois relatórios, um de visita ao Hospital da Polícia Civil e outra área integrada de segurança pública, a ESP-8, isso ainda ocorrido em fevereiro de 2018. Conforme já aqui de conhecimento de todos os deputados, sobre a mesma, o relatório da visita realizada por essa comissão em 30 de... Desculpa. Em 27 de fevereiro de 2018, visita 126 de companhia da Polícia Militar e a 18ª da Alegacia Distrital da Polícia Civil, que compõe a área integrada de segurança pública nº 8, conforme o relatório. O deputado João Leite foi designado o relator desta visita e, conforme já acordado aqui e conhecimento prévio, a presidência, nos termos do artigo 297, a linha B do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Também, sobre a mesa, relatório de visita ao Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais, realizada no dia 30 de 10 de 2018, pela Comissão de Segurança Pública. E também, a presidência, nos termos do artigo 297B, do regimento interno, considerando que ambos os deputados da comissão, todos os deputados da comissão, tomaram conhecimento prévio do relatório, do conteúdo do relatório, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Mais não, não é? Não, não. Obrigado, João. 16 horas, não é? Hein? Aposto. 16 e 15, me parece. Cumprida a finalidade da reunião... 16 e 20. É e 20? É. 20 e 30. 20 e 30 é o fundo, e o resto é o coiso. Mas como vai ter fundo... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, ordinária e extraordinária, com a finalidade de apreciar os trabalhos da Pau, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.